O que importa, como o que o mundo diz O que o importante é o que o meu Deus pensa a ti Aqui na vida está, com a barbada do Senhor Me lembro o mundo sempre onde Ele me tirou Projeto falido, que Ele investiu A construção da minha história, Ele assumiu A carreira dos vencedores, que tomou pra mim o lugar História de conquista, me fez alcançar Mas o meu troféu cheia lá no céu O abraçar, o resto da história O encontrar O maior troféu é o único da vida Sabe que o meu nome está escrito lá Quando o meu coração já corre-se a vida Tenha certeza que Deus irá te chamar O maior troféu é o único dia Quando o meu coração já corre-se a vida Amém. 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 Amém.